Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui porque eu vou te mostrar alguns layouts lindos pra sua fazenda. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Bom gente, então vamos lá. O primeiro layout é este aqui, que é assim, impactantemente lindo. Ele tem aí os diúlimos que provavelmente não cuidam de toda essa área de plantação, porque tem umas áreas ali separadinhas. Acredito que os diúlimos não alcançam ali. Tem até o meteoro posicionadamente maravilhoso ali. Conseguiu ficar certinho ali, né, nas proporções certinhas. Lindo, lindo, ficou muito bom. Temos ali então, dois celeiros, tá? E um galinheiro só. Não, temos três celeiros, mas pelo jeito aquele ali é mais decorativo, porque tem dois espantários num canto. Temos uma casa de gosmas, um galinheiro, duas cabanas. Eu acho que aquele aproveitamento daquela cabana ali lateral, onde tem aquele bão verde ali, podia ser um pouco melhor aproveitado, mas também é lindo demais. Lindos, lindos. Os créditos deles estão aqui embaixo, tá? De quem foi os criadores e planos de onde eu encontrei. Então ali a gente tem o relógio dourado, dois obeliscos. Tá faltando mais dois, mas dá facilmente pra enfiar em qualquer canto aí. Obeliscos são meio bonitos. Ficou bem bonita essa fazenda, eu achei bem bonita mesmo. Muito bonita. O próximo é este aqui, pessoal. E esse aqui também, achei ele bem bonito. Eu acho que os juniums regam, sim, toda essa... É, picole, né? Toda essa área, tenho quase certeza. Nós temos aqui cinco celeiros, é muito. E dois galinheiros. Eu acho que aqui tem muito trabalho, tá? Tanto com plantação, tanto com animais. Temos uma casa de gosmas, tá faltando dois obeliscos também, só tem dois ali. Tem muito silo, algo que eu acho exagerado, mas tá ótimo também. Achei bem bonita e o conceito do piso ficou bem industrial, né? Vamos dizer assim, ficou bem bonito. Eu gostei bastante. É bem funcional, bastante máquinas. Algo que acho que provavelmente esse layout aqui te dourar muito dinheiro. A próxima fazenda é essa aqui também, que é focada em muitas coisas ao mesmo tempo. Meu Deus, é muita coisa. É ter uma grande área de plantação, então você vai ter muito dinheiro com plantação. Tem casa de gosmas. Tem os quatro obeliscos, tem relógio dourado, tem seis silos, algo que eu acho exagerado. Temos uma, duas, três, quatro, cinco cabanas, também um pouco exagerado. Faltou, ah não, também tem, tem quatro lagos de peixe. Caramba, essa fazenda aqui ela é muito completa. A gente ali tem três celeiros e quatro galinheiros. Bem exagerado, mas que provavelmente vai dar um lucro estupendo. Ele vai dar um lucro assim maravilhoso, assim, de outro planeta. Achei bem bacana também. Próximo layout, ele é focado, ele tem textura, tá? Primeiro ponto que eu quero colocar aí, ele tem texturas. Então, enfim, bacanas texturinhas. Eu vou tentar entender mais ou menos o que que é cada coisa. Então a gente tem ali dois celeiros, não, três celeiros e três galinheiros, bastante. Temos uma plantação bem bacana ali. Relógio dourado. Só temos três obeliscos? É, três obelis... não. Não é aquele desse? Temos três silos. É meio difícil entender, né? Porque, enfim, tá diferente a textura, mas é muito bonita essa textura. Eu queria muito saber qual que é. Olha essa ponte ali no laguinho. Nossa, é muito bacana. Esse aqui é muito bonito, gente. Se alguém souber a textura que tá sendo usado. Se eu souber, na verdade, eu deixo na tela, mas eu não sei até o momento. Olha, tem animai. Nossa, é muito bonita essa textura. A textura acho que foi o que me encantou. Acho que se tivesse na textura do Stardew normal, talvez não terei me encantado tanto. Duas cabanas, provavelmente aquelas ali são cabanas de cabanas normais. Aquelas ali, acho que são casinhas, ou pode ser um negócio de cavalo. E aí? Três laguinhos. Eu achei bem bom, bem aproveitado. Só faltou obeliscos. Obeliscos eu não encontrei. Eu não sei se aquilo ali atrás da estufa é um obelisco. Só sei que atrás ali daquele galinheiro perto da estufa são silos. Não encontrei obeliscos, só faltam obeliscos. Mas eu acho que ele poderia ficar ali onde tá o sapo, sabe? Ali, aquele sapo de sapo, eu acho que ficaria bem bacana aqui. Essa próxima aqui, ela não tá numa qualidade muito boa. Mas enfim, é o que nós temos pra hoje. Temos aqui então um galinheiro e um celeiro. Um silo só, ótimo. Tá faltando os obeliscos e o relógio dourado. Tem uma plantação bem pequena, mas eu achei bem bonito. Tá esse layout. Eu achei que traz um pouco de tudo num tamanho bom. Você pode trabalhar com tudo, mas o foco também pode ser a sua ilha. Também, muito bom. Ah, gostei desse aqui. Só acho que poderia ser... Acho que tá faltando coisas, entendeu? Tá faltando algumas construções que são necessárias. Como os relógios dourados, o relógio dourado, né? E os obeliscos. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.